Comunidade Ativa Nossa missão Cooperar na divulgação da palavra de Deus Através dos meios de comunicação social Alcançando principalmente brasileiros E demais povos do mundo Comunidade Ativa Olá queridos, boa tarde Estamos juntos mais uma vez com o programa Comunidade Ativa Nesse dia tão abençoado que o Senhor preparou pra nós Amém? Que bom estarmos aqui E é uma alegria compartilhar com você Da palavra de Deus Da verdade de Deus Nós não temos outro propósito aqui A não ser esse A compartilhar Daquilo que é a palavra de Deus A palavra ela é luz Ela dá entendimento Ela traz pra nós revelação E hoje nós vamos compartilhar um pouco mais Da palavra de Deus Que bom que você está aí Se você tem aí algum contato Manda aí um e-mail pra alguém Avisa aí na sua rede social Olha, tem um programa agora Que está compartilhando da palavra de Deus Eu queria que você participasse comigo Nos ajude a divulgar o Comunidade Ativa Vamos lá? Eu queria começar hoje Com um texto bíblico da palavra de Deus No livro de Jó No capítulo 11 Jó capítulo 11 A partir do verso 17 Ou melhor O 17 e o 18 apenas Jó está dizendo assim A vida será mais relevante Do que o meio dia Do que o meio dia E as trevas serão como amanhã Em seu fulgor Você estará confiamente Graças à esperança Que haverá ao olhar ao seu redor E assim você repousará em segurança Olha que coisa muito especial Que Jó está dizendo aqui Primeiro ele está falando que a vida Ela passa A vida ela tem tempo, né? Como o próprio Salomão já disse Que há tempo para tudo debaixo do sol E a vida passa E eu queria me apegar aqui O que ele disse Ele disse que ao meio dia Traduzindo o que Jó estava dizendo aqui Jó estava dizendo do tempo Que Deus está nos dando hoje Hoje esse dia Estamos aqui por volta de meio dia Meio dia e pouco, né? Que nós estamos com o programa Deus estabelece tempo E o que Jó está dizendo Importante é Eu não sei O que passou no seu dia Eu não sei o que passou Na sua noite Mas eu sei que hoje Há esperança De mudança Há esperança De um novo tempo De uma nova história Para você Jó está dizendo aqui E não sei Se você conhece um pouco Da história de Jó Mas Jó Tinha perdido tudo Pai Melhor dizendo Desculpa Ele tinha perdido Filhos Ele tinha perdido os bens Ele tinha perdido Todas as suas posses E em um dia só E ele está dizendo Isso aqui para nós Olha Se eu confiar Eu vou ter Esperança Então Tem esperança Para você, querido Tem esperança Para mim Tem esperança Para a nossa cidade Eu vou um pouquinho mais fundo Tem esperança Para o Brasil Talvez você pense assim Pastor Mas tanta corrupção Tanta coisa ruim Acontecendo E o senhor está falando Que tem esperança Tem Porque a esperança Começa em nós A partir do momento Que eu confio em Deus Deus move Na minha vida Deus move Na sua vida Deus move Aonde você está Deus move Aonde nós estamos E hoje Ele está te dando A oportunidade De experimentar Desse mover Dessa graça Confie Porque ele é A esperança Viva para nós Ok Tem esperança Para você Levanta a cabeça Estamos começando a semana E Deus tem muito para você Em nome de Jesus Amém? Que bom estarmos juntos Vamos compartilhando aqui E eu queria oferecer Uma canção muito linda Para você Para você receber aí Adorar conosco também E ela É da cantora Aline Barros E ela diz que Nós vamos nos alegrar Vamos nos alegrar no senhor Porque ele é A nossa esperança Recebe aí E voltamos já já Em nome de Jesus Vai, um, chão, vai Com ninguém anda a ti Perante os homens Perante tudo Quero que o universo Seja minha testemunha Vou enquer perante O teu trono Minha adoração E levar com ela Toda a minha gratidão Senhor És o contigo Da minha alegria Levante as tuas duas mãos Aos céus agora E declare Deus meu Deus meu És o caminho Distante do mundo Levante as tuas mãos comigo Vai! Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te abraçar Sentir o teu cruzar Meu coração bater ao meu Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te abraçar Com o meu amor Vou te abraçar Sentir o teu cruzar Eu sou o teu cruzar Eu sou o teu cruzar Eu sou o teu cruzar Eu me revo a ti Perante os homens Perante tudo Quero que o universo Seja minha testemunha Vou em imperante O teu trono Minha adoração E levar com ela O meu louvor A minha gratidão Senhor És o contigo Da minha alegria Perante as tuas mãos Bem alto Diga Deus meu Deus meu Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu cruzar Tu queres só bater ao meu Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu cruzar Se o coração bater ao meu Te amo Joga a mão lá no alto Com palmas Te amo 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 Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu cruzar Meu coração bater ao meu Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu cruzar Meu coração bater ao meu Meu coração bater ao meu Que aleluia Que aleluia Que bom, bom, olha Alegre-se no Senhor Filipenses diz Que é pra gente Nos alegrar no Senhor Sempre, sempre Todo dia Nós podemos nos alegrar Porque Ele é bom E a sua misericórdia Está sobre nós Amém? A sua misericórdia Ela é presente Sobre as nossas vidas E agora nós vamos Compartilhar um pouco Da palavra de Deus Vai entrar a chamada aí E nós vamos Compartilhar já já Da palavra de Deus Vamos então Compartilhar a palavra Que bom Estarmos aqui pra isso A palavra Como eu disse no começo Ela tem vida pra nós Ela tem esperança Pro nosso coração Vamos ler um texto então Pra gente não ficar Só nas nossas palavras Porque eu preciso Ter base Base da verdade Pra compartilhar com você E hoje Eu quero ler A carta de São Paulo Aos Romanos No capítulo 8 A partir do verso 24 Romanos Capítulo 8 Verso 24 Ao 28 Está assim Por que? Porque em esperança Ele intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis E aquele que examina Os corações Sabe a intenção Do Espírito E que é Segundo Aquilo que Deus faz Ele intercede Por nós E sabemos que Todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam A Deus Daqueles que são Chamados Segundo O seu Propósito A palavra esperança Ela tem em si Duas palavras Esperar E Na sua etimologia Confiança Esperar Com confiança Ou esperar Com paciência Que é a mesma coisa Então Quando falamos De esperança Nós estamos falando Desse contexto De Confiar Com Esperança Com Aquilo que o tempo Produz pra nós Não tem como Esperar Sem ter tempo E esse é o grande Problema do ser humano Hoje E até nós Às vezes Nós somos Ansiosos Quando fala Que tem que esperar Nós Esperar Eu preciso esperar Você pra nascer Mais ou menos Nove meses Teve que esperar Sim ou não Eu fui um pouquinho Mais esperto Saí com sete meses Mas não tem problema Mas Eu tive que esperar Sete meses Esperar Com confiança Isso produz Esperança Por isso que Davi Diz que Esperei com paciência No Senhor E ele se inclinou Pra mim Porque Há um tempo A espera Ela produz Pra nós Algo muito Muito importante Que é Entender O que está acontecendo Quando as coisas Elas são Prematuras Elas Elas A gente não consegue Tipificar Ou a gente Não consegue Extrair O que é O importante No tempo Nas coisas Que há tempo Você consegue Compreender Por que Aquilo está acontecendo Por que Tem que Tem que Passar Por isso E é isso Que apóstolo Paulo está Mostrando aqui Pra nós Apóstolo Paulo Primeiro Ele fala Sobre a esperança Em qual Nós somos Salvos Não havia Esperança Pro homem A bíblia diz Que todos Pecaram E destituídos Traduzindo Em outra Palavra Foram Excluídos Da glória De Deus Mas Veio uma esperança Qual a esperança Jesus Cristo Jesus O filho De Deus Que lá Em Gênesis Quando Adão e Eva Desobedeceu O princípio Da obediência E Deus disse Pra Eva De você Nascerá O salvador O que vai trazer Esperança Para o mundo Mas teve que esperar Isso não foi Um dia pro outro A Eva Recebeu essa palavra E as coisas Aconteceu Opa não Passou-se Muitos anos Passou-se No mínimo Aí Mais ou menos Seis mil anos Antes de Cristo Vim Ok E aí Tempo Fala comigo Tempo Você pode falar aí Tempo Tempo E aí Vem Jesus Jesus nasceu Cresceu E começou a produzir Essa esperança Da vida das pessoas E é isso que Apóstolo Paulo Está dizendo aqui A esperança Que não vemos Você pode ver Deus agora? Eu não estou vendo Deus agora Mas eu tenho certeza Eu posso senti-lo Eu estou sentindo Ele aqui agora Você pode sentir Ele agora Eu estava contando Aqui na igreja Esses dias A história De um rapaz De um jovem De uma criança Que foi conversar Com um ateu E o ateu virou Para ele e disse Não existe Deus E afirmou Para aquela criança E aquela criança Muito inteligente Estava soltando A sua pipa E ele disse Eu vou te mostrar Que Deus existe E o ateu Ficou muito Preocupado Ou até mesmo Abismado E disse Como? E aí O ateu Falou assim Então tá Eu quero saber Como você vai me provar Que Deus existe E o menino falou assim Me dá Me dá alguns minutinhos E o ateu saiu E depois ele voltou E naquele período Naquele período Naquele tempo Ele estava ali Soltando a sua pipa E sabe o que ele fez? Ele deu linha Naquela pipa Muita linha Muita linha Até aquela pipa Desaparecer no céu E ele estava lá Soltando a pipa E aí ele chamou Vem E o ateu veio E agora o jovem Disse pra ele Pega nessa linha E aí O ateu disse Estou sentindo E a criança Disse pra ele Você está vendo o papagaio? Que está preso nessa linha? E o ateu disse Não estou vendo E o menino falou pra ele Assim é Deus Eu não posso ver Mas eu posso sentir Então pode sentir aí Ok? Você pode sentir Porque ele está presente aí Agora na sua vida Você não foi Você não está diante desse programa A toa hoje Hoje você está aí Porque Deus quer produzir esperança Na sua vida Como começamos dizendo aqui no programa Ele tem esperança Pra sua vida Talvez pra essa depressão Talvez pra essa depressão Pra essa ferida Que está no seu coração Pra essa mágoa Pra essa dor Que você está enfrentando Pra essa dificuldade financeira Pra esse caos Pra esse caos na sua família Ele é a esperança Ele é a esperança Ele é a esperança Ele quer Ele quer Davi também diz isso Quando nós deleitamos O nosso coração dele Ele deseja realizar O que está no nosso coração Então o que Apóstolo Paulo está confirmando aqui É isso Ele sabe o que está no seu coração E ele quer te ajudar A vivenciar isso Mas como? Como pastor? Talvez você precisa pedir Muitas vezes não recebemos Porque não pedimos Como que a criança Ela Ela Por não saber falar E ela quer mamar O que que ela faz? Abre o bocão, né? Ah! Chora! E aí a mãe Sabe que ela está pedindo alguma coisa Você precisa expressar O que está no seu coração O que está dentro de você E aí O Senhor está atento A sua voz E aí Apóstolo Paulo também diz Outra coisa interessante Ele diz assim Mesmo quando não sabemos Como pedir Se eu tenho esperança nele Ele vai interceder por mim Ele vai pedir ao meu favor Jesus é esse mediador Entre eu e o Pai Entre você e o Pai E ele pode interceder por mim e por você Amém? Mesmo quando você não sabe o que falar Mesmo que você não sabe o que pedir Ele é a sua esperança Ele é a minha esperança Ok? Que Deus abençoe a sua vida hoje Que Deus abençoe a sua casa Ele é o Deus de toda esperança E Romanos 15 e 13 ele diz Ele é o Deus de toda paz E de toda esperança Então que essa esperança Ela seja renovada hoje Ela seja renovada hoje Na sua vida Na sua casa Talvez para a sua empresa Para os seus negócios Eu declaro Que a viva esperança Ela esteja dentro do seu coração hoje Em nome de Jesus Queridos Queridos E nós estamos já quase terminando Mas antes Nós vamos aqui compartilhar De um testemunho Então você vai receber agora Um testemunho muito especial Com o nosso querido Asley Que vai compartilhar um pouco Do que Deus fez na vida dele Olá queridos Nós estamos com essa série de entrevistas E também testemunhos Como eu tinha dito E hoje nós estamos aqui Com uma pessoa muito especial Que é o Asley Ele é casado É brasileiro É encarregado De produção E hoje ele vai Testemunhar um pouco Do que Deus fez na vida dele E o que é Experimentar Da verdade Da palavra Como nós temos Compartilhado aqui No Comunidade Ativa Amém? Então o Asley está aqui com a gente E desde já Eu queria dar Boas-vindas a ele Amém querido? Seja bem-vindo A esse programa Para que Nós possamos compartilhar um pouco Do que Deus fez na sua vida Amém? Eu queria começar Com uma pergunta Muito simples Que é Como você conheceu A Comunidade Batista do Balneário? Foi através de um amigo Morava nos fundos De minha casa Ele Me convidou Sempre eu me esquivava Não queria vir Até um dia Eu vi Conhecer E gostar da igreja Foi onde eu conheci a igreja Foi através de um amigo Isso tem quanto tempo? Vai fazer um ano agora Em março Um ano? Um ano Ok Um ano então Que o Asley Já está Conosco aqui Na comunidade E eu vou fazer Uma outra pergunta Para ele Interessante Que é Qual era Como era a vida dele Antes de conhecer A verdade da palavra Quem era o Asley Antes de conhecer A palavra De Deus? Era uma pessoa Meia perturbada Pessoa muito Dispersa das coisas Da vida Bebia Se deixar fumava Gostava de uma bagunça E hoje Graças a Deus Graças a igreja Sou outra pessoa Hoje você pode declarar Que você está livre Dessas coisas Amém Que isso não te prende mais Amém Em nome de Jesus Graças a Deus Bom Então A vida sua então Você pode deixar claro Para os nossos Telespectadores E nossos amigos Que A vida sem A verdade de Deus Ela tem a marca De prisão Sim ou não? Com certeza Uma vida vazia Uma vida Sem sentido Na verdade É isso Era sem sentido A vida Como o dia Você falou comigo Você tinha tudo Casa Um bom trabalho Você tem uma família Já estruturada Mas o que faltava? Faltava Deus Já tinha Minha casa Já tinha Um bom emprego Dinheiro no banco Achava que estava Feliz Mas faltava algo Um dia até conversando Com minha esposa Ela me falou isso Não falta alguma coisa? E eu sabia o que faltava Mas Estava preso Nas coisas do mundo E hoje Eu tenho o que faltava Hoje eu tenho Deus Isso aí Que coisa boa Está vendo queridos? Você também pode experimentar disso Dessa grande verdade Que a palavra de Deus diz Que quando nós conhecemos a verdade A verdade nos liberta A verdade nos liberta Sabe o que é isso? É estar desprendido de alguma coisa Servir a Deus não é estar preso É estar desprendido E você também pode experimentar disso Para a gente terminar Eu queria então Perguntar ao Asse Qual a importância Da igreja hoje Na sua vida? Não é? Hoje A comunidade batista É uma igreja que trabalha em célula Em discipulado Qual a grande importância disso Na sua vida hoje Na sua família? Hoje a igreja Para mim é tudo Através da igreja Eu pude reconciliar com Deus Eu pude estar trazendo a minha esposa Estou trazendo As minhas filhas E a igreja Para mim hoje é tudo É o ar que eu respiro É tudo para mim hoje Então é Não vivo sem mais Não fico sem Então é Para mim hoje A igreja para mim é tudo Mas só Para a gente esclarecer um pouco Interessante sobre isso Porque as vezes Como você está falando A igreja é tudo Mas A igreja ela te prende A igreja ela O que a igreja produz Na vida do Asse Hoje Hoje Através da igreja Eu pude conhecer Deus E Pude ter alegria na minha vida Então é Boas pessoas Que estão Que estão aqui na igreja Que Que coloca a gente Para cima E Deus Transforma a vida da gente Assim como eu tinha falado No começo Eu tinha tudo Mas na verdade Não tinha nada Faltava Deus Então a igreja Para mim é tudo Nesse sentido Nesse sentido De trazer alegria De trazer paz Ao meu coração É isso Que bom Então eu queria deixar aqui Para os queridos Que A igreja Quando nós falamos de igreja Que nós não estamos falando De religião Nós estamos falando Dessa verdade Que liberta Dessa verdade Que produz vida Para as nossas vidas Como ele acabou de dizer Ele tinha tudo Mas faltava algo Que só pode ser preenchido Pela presença do Senhor Não é isso Asse? Amém Verdade Então Deixe aí um convite Para todos Ou se quiser dar Algo Para os nossos Telespectadores Que eles possam Compartilhar conosco Também participar Em uma das nossas reuniões Amém Hoje como o pastor Já tinha dito A igreja Batista É uma igreja Em celas Então Certamente Vai ter uma cela Próximo De sua casa Você Entra com a gente Nessas celas Frequenta A igreja também Porque Deus Tem um plano Na sua vida Assim como Tem na minha vida E tem tido Na minha vida Então Se tem uma cela Perto da sua casa Frequente Porque é muito bom Deus tem uma obra Na sua vida Então é isso Frequente uma das celas A igreja Que Deus Vai transformar A sua vida Também Isso aí Olha Então Está o convite Para você Querido Querida Que está aí Pai de família Todos Você Está convidado A participar Conosco aqui Então Toda quinta E todo domingo Depois vai passar O horário Para você Em nome de Jesus Terminando Que pena Estamos terminando Já esse programa Como passa rápido Né gente Que bom Mas Próximo nós estaremos juntos Próximo domingo Você não pode perder Fica aí junto conosco Nós estamos aqui Todo domingo Meio dia e meia Aqui pelo TV Portal Web Amém Você será muito abençoado Não perca Não perca Eu estou aqui Concorrendo com o Didi Né Mas nós estamos juntos Em nome de Jesus E eu queria oferecer A última canção Para você Para te abençoar Hoje Nesse dia Tão especial E como estamos falando De esperança Não poderia Deixar Tão especial E como estamos falando De esperança Não poderia Deixar uma canção Melhor Para você Que é Que declara Que Deus é bom Em todo tempo Em todo tempo Deus é bom Então Receba aí Essa canção Receba esse clipe Com a Soraya Moraes Deus Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Mais uma vez Te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Por tudo que és Deus e bom Deus e bom Eu quero ouvir Senhor tu és bom Senhor tu és bom Tua misericórdia Pra sempre Senhor tu és bom Tua misericórdia Pra sempre Todos os povos Todos os povos Te exaltarão De geração Em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Deus e bom Aleluia Senhor tu és bom Tua misericórdia Tua misericórdia Pra sempre Senhor tu és bom Senhor tu és bom Tua misericórdia Tua misericórdia Pra sempre Todos os povos Todos os povos Te exaltarão De geração Em geração Te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Por tudo que és Meu Deus é bom Deus é bom Deus é bom Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Deus é bom Te amo todo 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 Te amo deserto Te amo resort Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Quero ouvir a senhora Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Quero ouvir Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, todos os povos, todos os povos te exaltarão De geração, em geração, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Eu te adorarei, te adorarei Aleluia, 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 te adorarei Eu te adorarei, Senhor, te adoro Na palma da mão, quero ouvir Aleluia, 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 te adorarei Eu te adorarei, aleluia, 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 te adorarei Por tudo que és, por tudo que Tu és Por tudo que Tu és, por tudo que Deus é Nós estamos aqui nessa noite Porque Deus é bom Você está de pé hoje Por causa da vontade do Senhor Por isso nessa noite eu quero mais de Deus Mais, mais, eu quero mais de Deus Mais, mais, eu quero mais de Deus Você não ouvi Mais, mais, eu quero mais de Deus 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 Quero ouvir? Mais Mais, mais, eu quero mais de Deus Oh, 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 oh Eu quero mais de Deus Quero mais de Deus Eu quero mais, mais, eu quero mais de Deus Mais, mais, eu quero mais de Deus Mais, mais, eu quero mais de Deus Quero, quero, quero mais, quero mais de Deus Na minha vida, na minha casa, na minha família Na minha igreja, no meu dia a dia Eu quero mais, 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 mais Porque Deus é bom o tempo todo 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 Glória a Deus Deus é bom, como Ele é bom Olha que alegria que nós estamos recebendo Porque Ele é bom, amém? Então que essa alegria esteja hoje na sua vida, nessa semana E nós vamos terminar o programa Te abençoando, amém? Você quer receber uma palavra ou uma paz no seu coração? Feche os seus olhos Que Deus vai te tocar aí agora com essa paz em nome de Jesus Bendito Deus, tu és que é soberano sobre todas as coisas Tu que criaste os céus e a terra Nos criaste Nós, primeiramente, te agradecemos pela graça da vida Pelo dom da vida que o Senhor nos deu E hoje, ó Pai, nesse momento, nesse programa Eu quero ser agradecido pela tua vida em nós Pela tua esperança que produz vida na nossa vida Eu quero declarar sobre cada, ó Pai, internauta Sobre cada telespectador Que a tua vida seja, ó Pai, hoje, presente Produzindo paz, produzindo alegria Produzindo, ó Deus, felicidade a esse coração Assim eu declaro, profetizo Uma semana de milagre Uma semana de conquista E que nós possamos desfrutar Mais e mais da tua bondade e da tua grandeza Hoje e sempre, em nome de Jesus Fique com Deus E até o próximo programa Querendo Deus Comunidade Ativa Nossa missão Cooperar na divulgação da palavra de Deus Através dos meios de comunicação social Alcançando principalmente brasileiros E demais povos do mundo Comunidade Ativa